Olá, moradores do Casa GNT! Se você ainda não é morador da nossa casa, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. O antes e o depois do Desapegue, se for capaz, está imperdível. Ele serve para te inspirar, para você executar aí na sua casa. Sabe? Dá uma olhadinha e depois você comenta o que você achou. Hoje a gente começa o dia indo para a casa da família Mistrelo. Só mulheres. A Eni é mãe de três meninas, ela nasceu na casa, se mudou e voltou depois de se casar. Ela e a filha Tainara são muito criativas. Aí elas guardam todo tipo de coisa com a desculpa que vão fazer arte. Será que elas fazem tanta arte assim, hein? Acontece que a Tainara, que fez inscrição para o programa, está de mudança, vai morar com as amigas. Com a saída dela e a nossa chegada, vai acontecer uma movimentação aí nessa casa. Gente, aqui o... Seja bem-vinda. Muito obrigada. Aqui, ó, o hall de entrada? É, aqui é o hall de entrada. Tem laço, caneta, estojo. Eu, nessa parte, confesso que sou a mais acumuladora. Gente, a família inteira é artista, então. Sim. Se a entrada já tem o escritório, imagine o resto da casa, a bagunça. Emi! Sabrina! Quando aumentou esse pedaço da casa, aqui ficou um espaço para eu trabalhar com o Ikebana, que eu estudei muitos anos em Ikebana. Legal! Que começou como um hobby. Que isso mesmo, Ikebana? Não é nada. Que legal! Técnica de arranjos florais. Quando a gente trabalha com arte, o que pra um é lixo, pra mim, aquilo ainda é um material que eu vou utilizar. E você acha que tudo você pode aproveitar depois, outro dia? Teoricamente, sim. Na prática, nem sempre. Olha, tem uma escada no meio da casa. E sem corrimão, né? É. Família aventureira. Um detalhe. E a época foi feita a escada? No nascimento da Thaís. E aí, grávida, você vinha por aqui, porque não tem risco nenhum, né? Não, não. Sabrininha, você tem que segurar a princesa. E saltava numa cama e ela achava... Gente! Segura! Ai, que medo! Configuração dessa casa é surreal de maravilhosa. Olha esse estante! Xiii, Sabrina! Não era pra você mexer. Vocês esconderam as bagunças. Olha só, tem poste de cozinha. É do meu. É tudo da Tainara, não tem nada a ver com isso, não. O diploma! Eu sou formada brasileira. Olha! E eu quebrei o armário. Você até quebrou isso. É, também. Oiê! Alina, você tava onde? Tava fazendo prova. A gente vai fuçar em tudo. Vamos para outro lugar, já fuçar mais. É aqui que eu estava procurando. Então você achou. Um ateliê dividido em um depósito. Mas aqui, cada lugar tem um pedaço da sua história, da sua vida. Sim, aqui a gente tem tudo. Nós temos bicicletas, também temos bolas de pilates. O que mais que tem aqui? Material de pintura, de desenho, material de desenho, material de desenho. A pochilas. Livros e mais livros. Pronto. Agora a Eni finalmente vai ter um lugar para trabalhar. Impossível reconhecer que ambiente é esse da casa, né? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Ele não só foi transformado esteticamente, como mudou a sua função também. Já, já eu vou mostrar para vocês que lugar é esse. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tem um espelho! Que cheiro! Não é mais a mesma casa. Ai, meu Deus! Gente, eu quero sentar nesse banco da defesa! Meu Deus! Tá, amor, tá, querida? Essas plantas, mãe? Gente, o aparelho de tijolinho é original! A coluna com o tijolinho aparente, assim, foi uma coisa que é muito original. Que é muito da casa. Nossa, mas essa é a entrada da casa? Gente, e o que que é isso? Olha isso que linda essa coisa de tricô. Gente, tá demais, né? Eu tô chocada sobre isso! Mudou tudo! Gente, ficou muito aconchegante chegar, ter um tapetinho, ter o lugar para guardar a bolsa, um estelho para você retocar a maquiagem, dar uma última conferida quando tá saindo. Enfim, muito, muito gostoso. Uma porta para abrir... Meu Deus! Meu Deus! Minha casa, né? Ai, que coisa linda! Olha, mudou tudo! Gente, mudou tudo! Gente! Olha que aberto! Gente, que coisa mais linda! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Olha a foto! Gente, eu tô fofo, gente, amei. Gente, que coisa mais linda, eu não acharam essa foto? Eu acho que vai ser mais confortável entrar em casa e ter toda aquela recepção aconchegante. E, tipo assim, hoje eu já tava pensando. Amanhã eu preciso que todo mundo venha aqui em casa ver como que tá. O que vocês acharam? Amamos! Maravilhoso! Gostaram? Muito! Gente, é outra sala, né? Outra casa? Totalmente. Outro? Completamente diferente. Vocês viram que a gente tirou aquele vidro que tava aqui? Sim! Pra conseguir interagir de um lado com o outro, né? Não, aqui pra colocar, tipo assim, às vezes é comer alguma coisa umbilisquinha. Exatamente! Vendo televisão. Exato! Não, e não só isso, né? É que a gente ainda não olhou tudo, mas a pessoa que tá lá conversa com quem tá aqui. Exatamente! Fica tudo integrado, né gente? Perfeito! O armário novo, né? Porque a Sabrina me falou que o outro, a porta caiu quando ela abriu. É! Esse não deu pra gente aproveitar. É lindo! Esse é novo. Ótimo! Completamente diferente. Ai meu Deus, que medo! Meu Deus! Ai, quando a Thaís veio da maternidade! Gente, olha a Thaís! Você naquele... Tinha que comprar uma melancia enorme! Verdade! Ai, tem nada dentro de avião, que chique! Comeu ponche! Ai, rise and shine, amei! Gente! Ai, anda logo! Vocês não saem da fora! Ai, olha meu Hulk! Meu Deus! Olha isso! Que demais! Pra achar o dia do mês, do ano! Meu Deus! Do que eu mais gostei repaginado! Acredito que seja o ambiente de estudos! Acho que é onde eu vou passar mais o meu tempo estudando! Vou gostar mais ainda! Gente! Olha a minha cadeira! Ai, dá pra vocês trabalharem daí! Agora não tenho mais aquário pra colocar a cara! Olha! E olha isso! Trabalhar, estudar! Ó, ó! Ai, gente! Post-its! Olha tudo organizado! Micaela aqui, ó! Organizado! Gente, que coisa linda, mãe! Olha! Tem uma parede! Ai, gente! Ai, gente! É uma cadeira! Eu já vou... Agora não vai dar pra não chorar! Ai, mãe! Adorei! Com certeza, o ambiente que eu mais gostei foi o meu ateliê! Meu Deus! Olha aqui! Pra trabalhar! Gente! Meu Deus! E eu nem caio mais da escada, ó, gente! Meu Deus! Eu não vou mandar! Eu tinha visto a escada! Olha! Olha! Agora tem um corrimão aqui, ó! Pra proteger! Gente! Tecnologia! Pra subir! Tá difícil segurar! O que vocês estão sentindo? Gente! O que você tá achando, Eni? Eni? Tá difícil! Esse espaço é seu, mulher! Nossa! Pra sua arte! Pro seu trabalho! Meu Deus! Tá demais! Gente! Olha só que interessante que a Gabi fez aqui, ó! Que você pode colocar! Era a estante! Você viu só? Que é a estante do voo! Ah! É! Ela deu uma repaginada na sua estante! Gente do céu! Eu me emocionei demais! Então! Ai! Muito lindo isso! Porque eu brincava! Ai! Que linda! Que era do meu pai! E fez a minha letra! Muito demais! Muito feliz! Muito feliz! Muito agradecido! A todos! As coisas agora estão à vista! Essas prateleiras fazem com que o seu material fique à vista! A ideia é que tudo ficasse fácil! Tá tudo à mão! Tá vendo? Sim! E você já viu aqui? A Gabi criou essa parede pra criar esse espaço de acervo pra você! Vem ver! Gente! Vem ver! Seu espaço de acervo! Gente! Meu Deus! Olha tudo organizado! Olha as caixas ali! E essas caixas organizadoras! Tudo à vista! Caixas transparentes pra você ver o que tem dentro! Vocês precisam ver! Tem que ver! É inacreditável! Tá maravilhoso essa porta! É inacreditável! Falou a pena, mãe! Você deixa agora e eu mando a foto desse espaço! Agora, por favor! Muitas fotos do espaço organizado! Felicidade nessa nova casa! Família Mistrelo! Muito obrigada! Oi, família Mistrelo! Tchau, tchau!